A situação do novo cangaço deixa feridos em Minas Gerais. Durante a madrugada, bandidos fortemente armados assaltaram uma agência da Caixa Econômica em Itajubá, sul de Minas. Mais informações com Tayane Ribeiro. Bom dia, Tayane. Olá, bom dia a todos. As forças de segurança estão mobilizadas em Itajubá, no sul aqui do estado, desde a madrugada, por causa desse ataque conhecido como novo cangaço. Criminosos com armamento pesado invadiram uma agência da Caixa Econômica Federal. Eles utilizaram explosivos na tentativa de arrombar o cofre. Essas bombas ainda estão dentro da agência e o GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, está se deslocando até lá para fazer o desarmamento. Esse ataque em Itajubá aconteceu na madrugada de hoje e teve troca de tiros com a polícia militar. A gente tem imagens dessa ação, vamos conferir. Segundo a PM de Minas, quatro policiais foram baleados na ação. O quadro de saúde deles ainda é desconhecido, mas um militar passou por cirurgia devido a um tiro de fuzil que ele tomou no braço. Um jovem de São José dos Campos, no interior paulista, estudante universitário, também ficou ferido nesse tiroteio. Ele foi baleado na perna esquerda, mas se recupera bem. Um dos suspeitos foi preso. Além dessa prisão, o que também vai ajudar na identificação dos outros bandidos, é um monitoramento que existe por toda a cidade, como explica o prefeito de Itajubá, Cristian Gonçalves. Todas as entradas da cidade são videomonitoradas, fazendo a leitura do placa, identificação dos veículos. A polícia civil vai fazer esse trabalho de estudo para saber desde quando esses carros que participaram dessa ação estão transitando na cidade, se junto com esses carros existem outros veículos que começaram a circular antes. Então, agora é um trabalho de investigação que a polícia civil começa a já fazer para que a gente tenha essa informação, enquanto a polícia militar trabalha no combate e no cerco desses criminosos que participaram dessa ação na noite de ontem e na madrugada de hoje. O secretário municipal de defesa social do município, Massoud Nassar, pediu que as pessoas fiquem em casa pelo menos até o dia amanhecer. A recomendação é que fiquem em casa até o amanhecer. E aí depois nós vamos estar soltando boletins e avisando a população o desdobramento desse confronto todo, para que as pessoas possam com tranquilidade voltar às atividades normais no começo do dia. A prefeitura de Itajubá lançou uma nota oficial nesta manhã, dizendo que acompanha as investigações e que, seguindo as orientações das forças de segurança, todos os serviços públicos, como escolas, creches, postos de saúde e demais órgãos, funcionarão normalmente nesta quinta-feira. Voltando a falar da ação, os criminosos fugiram em cinco carros por dois locais. Eles se dividiram e metade do grupo empreendeu fuga pela BR-459, rumo a Pouso Alegre, e a outra em direção à cidade de São Lourenço, ambas vizinhas de Itajubá. Um dos veículos usados pela quadrilha já foi encontrado em São Bento do Sapucaí, no interior paulista. Ainda não há informações se o grupo conseguiu levar algum valor da agência. A perícia da Polícia Federal é quem vai verificar todos os detalhes. Para a gente ter uma localização de onde fica Itajubá, o município está a cerca de 400 quilômetros aqui de Belo Horizonte e a aproximadamente uma hora e meia de Campos do Jordão, no interior de São Paulo. Por causa dessa proximidade com o Estado paulista, a PM de São Paulo está sendo comunicada em tempo real pela Polícia Mineira desde o primeiro registro do crime.